Tamo aqui rapaziada, tranquilidade tropa, como é que cês tão família? Cês tão bem? Rapaziadinha, tamo aqui hoje pra mais um videozão daquele modelo insano pra vocês E rapaziadinha, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui uns clipzinhos de um teste que eu tô fazendo, entendeu? E tem umas partidinhas muito maneiras aí, em várias a gente deu buia, mas eu dei uns cortezinhos Deixei mais os momentos das trocações, os momentos mais movimentados pra vocês Pra não ficar tipo, ó, aquele bagulho paradão, cês assistindo a partida toda, cês, sei lá, repai, é sem graça Então, mano, tá os partidinhas que a gente jogou de um dia aí, entendeu? E vocês comentem aí, mano, se cês acham que eu fui bem, se eu não fui bem no teste, entendeu? Um diazinho de cria daquele modelo, mas cês tá ligado, dando o melhor de qualquer forma, independente de qualquer coisa E é isso, família, mano, agradeço de coração mesmo, geral que tá colando aí, que tá dando aquela moral Que tá dando aquela fortalecida nos meus vídeos, entendeu? E só força, rapaziada, vamos continuar nesse ritmo, buscar o que a gente tá buscando e pra cima, rapaziada É nóis, beijão do Lobo Mau, tamo junto Valeu, falou e fui, assistindo, tá um brabo Cara, põe no drop lá O cara subiu à esquerda, 105, dá pra combar o último Bora, 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 não aberto Deve, deve Pega esse marcado, um, dois Faz aí Boa, finaliza, finaliza Um tiro o outro, finalizei Ó, pode ter um gelo, quebra o gelo, quebra o gelo É, fui, vim com of, vim com of, tem dois aqui em cima já Tô quebrando Relax, não, tá só, meu irmão Tá aqui, tá aqui, eu já vou Um tiro, um tiro, acidentes, um tiro Tô rilando, tô solo Calma, tá, tô caminhando travado, tá lá atrás Do B1, do B1 Boa, faz avanço se der vocês dois, eu tô encostando, tô de gancho, pode ir Um tiro aqui Do B1, do B1 Boa, porra, é isso Pô, puxa nele, caramba Deve estar aqui negativo, deve estar aqui negativo Tava lá embaixo, tava lá embaixo Eu faço alguma coisa aqui Tá colado na pedra comigo, colado na pedra Tá aí, contigo, ok? Tem um de AWP, AWP negate pra direita, que é oi Tô vendo É dois comigo, viado, é dois comigo Aham, se joga pra gente eles não passam não, viado Isso aí não Eu tô com você, tô com você Deitei, eu passei, tem um, boa Ah, tomei de AWP É duas AWP dentro, eu acho É, joga pro 9 também que é a boa Não, B2, não, B2 Boa, pode matar AWP, 3 O AWP comigo, finalizou eu, mano Se vocês jogassem, pega aqui um aqui no meu pé, mano Ó, tem no morro de AWP, tem no morro de mar de AWP Vou deitar o de AWP, calma Bora jogando direita, Robinho, passando Tô contigo, tô contigo, vambora Tem esquerda no skip, viado Tô jogando pra direita Vou abrir tudo do skip, viado Um tiro do skip, derrubei, viado, tá de Sônia Dei, dei que eu tá aí no gelo, eu tô lá aí contigo, Robinho Tô jogando, tô jogando Colado comigo, deu bem, deu bem, deu bem 460 nele Subindo no gelo, cara, agora Ah, hoje, já hoje, cara Já vi, já vi, já vi, já vi 2 capos nele, 9 Boa porra Correu, correu muito Tá comigo, vem, pega Subiu, subiu, subiu Morro a esquerda, morro a esquerda Deu bem, deu bem Boa, finaliza Vamos dar, tô vendo ele, com mais caramba Correndo, correndo, correndo Vou deixar correr não Bora deixar correr, tomina Vambora, vambora, vambora Voltei, voltei, voltei É mais de um, tá Game todo aqui Aham, relaxa, eu tô voltando Fiquei miado Tô rilando Tô colando contigo Tô colando contigo Tô colando contigo Tô colando contigo Vambora, vambora Vambora Tá nas costas, tá nas costas, tá nas costas dando um tiro, viado Rodei pela direita, rodei pela direita Tô colando Tô colando contigo 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 Camão, camão, tô Tentando voltar, viado To te viado Voltei, voltei Ah, tô colando Tomei lá da casal do caralho Boa, dá pra me salvar, irmão Boa Eu tomei de um, mego cara Jogando meu P.C Tomou? Meu pé não, meu pé não Vindo pra gente pai É maluco Dois já, dois já Tá avançando Tá avançando Tô tentando ter um. Para a etapa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai descarte, vai descarte a negativa. Vou lá ele. Um tiro, um tiro bite, mano. Um tiro bite, um tiro bite. E aí, tinha ruim aí? Que é sacial, que é sacial é ruim a puta. São doidos, tá? Não, mas... Essa homem é que eu finalizava, porra. Não dava, tava negativa, burro. É, pegou negativa. É dois aí, é dois aí e um mais debaixo. Só temos... Só temos... Derrubou, derrubou. Vou tiro um. Comigo. Atendeu? Subi no outro. Cinquenta. Derrubou, derrubou. Pila bomba, rapariga. Com negativo, vou finalizar com sua puta. No time, eu nunca jogo. Ah, tá. O cara escondeu esquerda, posição de peca aqui. Peca? Vima, vima, vima. Tá de parte não? Vai chegar nesse lado. Calma, eu tô um pouco longe. Bite, 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 bite. Tá de Rafael, tem que te voltar neles rápido. Vale muito gelo. Salvo. Boa. Cento e cinquenta nele. Um up. Tô rilando, quitão. Tô rilando, quitão. Tô rilando, quitão. Colão já, colão já pela esquerda. Colão já pela esquerda. Um tira aqui, encostar em mim. Pode é, pode ir com o outro. Ele tem um. Tem dois comigo, velho. Cento e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta. Tô rilando. Tô rilando. Usou o inalador e vai aí, Dats. Foi, 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 Dats. Se subir no meu pé, salva. Se subir no meu pé, salva. Se subir no meu pé, salva. O 9. Eu vou em cima. Tô rilando. Mais cara, mais cara, mais direita. Também, também, contigo, também, contigo. Barra com barracão tem, barra com tem. Não, daqui ó. Eu gosto de jogar que correu. Vai jogar barracão? Bora, FTD. Não sei, acho que tá sentido pedra. Em cima da pedra, de coquinho. Bora, bora, bora. Já tava me tendo a vazar já, velho, se pá. Tá, tá pedra ainda, tá pedra ainda, tá pedra ainda. Tô rilando. Abre, abre mais uma hora. Tente-vente, tente-vente. Boa. Derrubou? Matei, matei, pedra. O Dascoffre correu, o Dascoffre correu. Lá já arrastou aqui, velho. Comprei, Dantas. Ó, eu tô com dois Alps. Aham. Comprei um pra mim, velho. Dropa um aí. Fica um de cada Alps aí. Cada um com Alps. Vou dropar uma moeda aqui, ô. Já falei, mano. Cuidado. Comprei um Kappa 3 pra mim, Dantas. Comprei aqui. Tô sem Kappa até agora, velho. Kappa 3. Tá deitado aqui dentro do Skip, né? Acho que ele pegou as chupetes. Caralho. Cara, tá droga essa troca aí, ó. A maioria. A esquerda, esquerda, a antena. Tinha pingado. Vem, vem, vem. Qual lado? Quanto me quanto? 151. 152. Vem pra trás. Boa, boa. 158. Mano, turno 150, velho. Tô rilando, tô rilando. Tô rilando, rilando. Eu já vi. Tô contigo, velho. Eu vou jogar pra esquerda. Tô rilando, tô rilando. Mano, vai quebrar o gelo. Vai quebrar o gelo esquerda. Alp, 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 Alp. Alp, Alp. Alp, Alp. Alp, Alp. Alp, Alp, Alp. Tava comigo. Dois comigo, dois comigo. Ok, Lobi. Bora, calma. Tava. Rodara esquerda, rodara esquerda, mamãe. Bobaau aqui, Bobaau aqui, Bobaau aqui, Bobaau aqui. Bobaau em outro. Derrobei um, derrobei um. Um tiro aqui. Pelo. Devei um. Bobaau um tira outro. Só Alp, só Alp. Alp reviveu. Alp reviveu. Vai finalizar. Finalizou. Na pedra up, velho. Na pedra up. Joguei nele. Pular. Um tiro. Um tiro. Moneco do cão, mano. Pode me matar. Deixa eu ter que ter que ter que matar. Vou derrubar um embaixo lá. 70 que vai ter um outro. 31. Matei um. Olha pra mim. Eu preciso de glútea. 160 em cima. Em cima, em cima. Tem cara comigo aqui. Finalizei. É dois, mamãe. É dois. Comigo direita aqui tem um, velho. Comigo desse erro. Será que lá, velho? Tranquei, tranquei. Eu tô trancado. Tô trancado na esquerda também. Tô sem gelo. Tô sem nada, tá? Tem na esquerda aqui, ó. Pé do 9. Pé do 9 e tem. Calma, mano. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo aqui. Tô com medo. 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 Boa, cara. Irmãe. Trancado. Vou chamar um boi. Vou chamar um boi. Deixa eu se passer aqui. Não dá pra me��ar nada. Eu vou encostar aqui na safe. Boa. Ah, cara. De novo. Dá pra cima, dá pra cima. Na frente, 9. Não quer finalizar, doente. Encontra, encosta, encosta, encosta. Concei, concei. Next. Eu sou bom